No jardim, o vento muda as foras de lugar E agora o meu caminho eu posso alterar Se você vem comigo num pequeno instante posso ser feliz Lembrar os sentimentos que eu já esqueci Que até imitando as foras eu vou doar Trazendo o som desse vento que vem me acompanhar Com esse sorriso estamos juntos É um novo sentimento que eu já sei E agora amanhã começa a nossa hora Viver nesse momento E caminhando sobre o mesmo céu azul O amor é que você me adora E aí, parceira!